Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu ver que hora que são, gente. Hoje é dia 19 de maio e agora são 9h36 da manhã. Pensa no frio, gente. Já gravei um vídeo para o nosso projeto, já vou ver se eu consigo editar ele. Aí já fica três vídeos lá no canal para eu só liberar que aí eu consigo ter um espaço aí para estar gravando mais, né? Assim quando começar não fica dia sem vídeos. E aqui, ó, Kaique tirou a roupa de cama dele e eu vou colocar para lavar. E assim, aqui só pega sol de manhã, onde tem o varal. Só que o lado da piscina pega sol o dia todo, né? Então, eu estou pensando em comprar um varal de chão, sabe? Porque que nem, ó, a máquina ela demora a lavar, pelo menos uma hora, ó. Agora tem sol. Até meio-dia tem sol aqui. Depois da meio-dia não tem sol. Aí o sol vai indo para lá. E o que acontece? Aí ali na piscina, olha só. Ali na área da piscina tem o sol o dia todo. Quando é três, quatro horas da tarde, o sol ali está bem forte. Aí eu estou pensando em comprar um varalzinho de chão. Por quê? Depende do horário que eu lavar a roupa, eu coloco ali, né? E se por acaso for chover, eu coloco aqui dentro da varanda, né? Ele é bem útil. Eu nunca tive, mas eu estou pensando em comprar. E o que eu vou fazer agora? Eu vou programar a nossa máquina pra lavar o cobertor dele primeiro, né? E depois lava esse lençolzinho. O cobertor tem que ser na máquina mesmo, gente. Não tem jeito, tá? Então eu vou aproveitar, lavar, né? Porque ele está usando direto. Bem que tem água aqui, eu esqueci de ver se tinha água, eu coloquei o sabão. Já pensou se não tem água? Aí fica o cobertor aí sem poder lavar e nem poder usar, né? Mas eu coloquei aqui pra lavar em 50 minutos, porque não é aquela coisa suja, né? É só suor mesmo. Aqui tem um teixo, né, teixinho? Conta pra mamãe, teixinho, que você tá bava. Ah, pessoal, lembrei agora. Uma seguidora falou, Pri, o que você fez pro seu banco não manchar o chão? Porque é ferro, tá vendo? Esse banco, ele é bem pesado. Ele, quando eu comprei, ele é próprio pra você deixar ele no tempo, sabe? Tomando chuva, sol, né? Ele é pra isso. Só que a gente acaba tendo dó. E aí eu sempre deixei no coberto. Na outra casa, não tinha tanto espaço, eu tinha deixado na garagem, depois eu passei pro fundo, só que lá começou a manchar o chão. Aí o que que eu fiz? Isso aqui é aquelas toalhas de mesa, de plástico. Ela é um pouquinho mais grossa, porque ela é térmica. Aí eu peguei, ela já era velha, ó, as xereta. Aí o que que eu fiz? Cortei um pedação, dobrei em dois, coloquei no pé e coloquei um arame amarrando, tá vendo? Aí ficou tipo um sapatinho, ficou encapada. E como é um banco pesado que a gente não arrasta, então acaba que não estraga. Quando estragar, é só a gente trocar de novo, colocar um outro plástico grosso, né? E eu gosto de usar de toalha de mesa mesmo. Conforme elas vão ficando velhas, eu aproveito. Olha que terrível! Ó, ó o que ela vai fazer. Ó lá, ó, ó a briga das duas, ó. É o dia inteiro pertubando a tiça, gente. Ô, Fia, você tá pertubando a tiça? Ô, meu Deus do céu! Eu gosto de pertubar a paz da tiça. Aqui fora está tudo ok, eu aguei todas as plantas ontem, né? Então tá tudo aguadinho, tá limpo, porque eu lavei, né, essa semana passada. Aqui eu não lavo sempre, então tá tudo ok. Aqui também já está lavado, mas não sei, né? Conforme a máquina jogar água, pode ser que eu jogue uma aguinha no chão, mas não tem necessidade, ó. Seria só pra aproveitar mesmo. Ó lá, vê se eu posso com isso. Olha aqui, gente, a Amanda já está cuidando do cafofo dela, ó. E aí, Amanda? No cabelo, gente! Cuidando do cafofo dela aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu acho que acabou, tem que lavar, ó. É o bolinho que eu fiz no domingo, tá vendo? Hoje é quarta-feira, agora que foi acabar o bolo, ó. Tem uma loucinha aqui pra lavar bem pouca. O fogão tá ok, que a Amanda fez uma mega faxina. Ó o potinho das meninas. Aqui tá ok. Essa semana, o que eu precisaria fazer aqui, gente, é o quê? Eu, uma vez por semana, eu gosto de dar uma esfregadinha no chão, puxar a água com o rodo. Claro que eu desvio ali da mesa. Ali, é... Piso, então, não tem problema. E aqui tá no alto, tá vendo? Também não tem problema. É mais ao meio mesmo. Aí depois eu vou secando, arrasto as cadeiras e limpo embaixo da mesa. Eu sempre gosto de fazer uma vez por semana esse processo pra cozinha ficar bem limpinha. Pode ver que ela não tá suja, tá vendo? Aí o que que acontece? Ó, a mel tá causando, gente. Aí o que acontece? Depois, ao longo da semana, eu só vou passando o aspirador. E eu não fiz isso essa semana ainda. Pode ser que eu aproveite a água da máquina e faça isso hoje, tá? Mas aqui a cozinha tá tudo ok, tudo limpinho, ó. Ali é meu avental, que eu deixo ali, tá? Senão eu acabo não usando. Aqui também está ok. Olha só. Aí eu passei a orquídea pra cá, ó. Coloquei ela direto no vaso. Aqui tem uma tampinha que eu achei de plástico transparente pra colocar pra não sujar. Mas eu passei ela pra cá, coloquei carvão. Diz que é muito bom pra orquídea, né? Essa haste aqui, gente, eu não sei se eu preciso cortar ou tem que deixar ela. Deixa aí nos comentários pra mim, por favor. Tá vendo? Essa haste aqui é onde dá a flor. Eu não sei se ela tem que manter a haste pra ela nascer a flor de novo. Não sei, né? Eu sei que é no tempo dela. Se eu não me engano, essa daqui, ela dá flor em janeiro. Mas aí eu coloquei aqui, né? Ó, ficou assim. Tirei ela do plástico. Aqui também tá limpo, mas se eu fizer a limpeza ali no chão, que é pra manter a semana, aí eu passo também um sequito aqui. Aqui a sala, ontem eu fiquei deitadinha aqui um pouco, então tá bagunçadinho. Depois eu vou guardar essas coisas. O Xande precisa fazer o quê, gente? Puxar uma tomada pra essa sala. Sério. E pra trocar o ar. E o que que acontece? Essa sala não tem tomada. Às vezes eu deito aqui, aí me cubro e vou editar vídeos. E aí o celular descarrega. Aí não tem tomada. Aí a Amanda pegou essa extensão dele, ela liga lá e traz aqui. Mas eu preciso pedir pra ele puxar uma tomada. Aqui, ó, só tem o buraco, né? Que ele tampou. Mas não tem fio, não tem nada. Então, não sei como ele vai fazer. A Mel atrás de mim causando. A Amanda tá estudando a música lá, ó. Ela tá estudando todo dia cedo, ela toca os hinos que ela marca, né? Foi o que eu falei pra vocês. Tem que estudar sempre, não tem jeito. Parou, acaba perdendo a prática, né? Então tem que praticar. Aqui o meu banheiro tá limpo, tá tudo ok. Que eu lavei tudo, né? Ó, tá tudo limpinho. Né, Melchinha? E aqui também tá limpo. Eu só tava com uma outra blusa pra gravar um vídeo pra vocês. Aí eu troquei ela, né? Fiz o vídeo, agora eu tenho que guardar. E aqui, pessoal, essas roupas não cabem no guarda-roupa, tá? Não cabe nas gavetas, porque eu só tenho duas gavetas. Uma é de roupa íntima e a outra eu coloco tudo que eu tenho. Então, eu estava medindo aqui, ó. Eu medi toda essa parede aqui, né? E aí, eu fiz tipo um desenho aqui, ó. É assim, ó. Do jeito que eu tô aqui, é esse desenho. Então, tem todas as medidas. Aqui é a porta da entrada, que é essa porta aqui. Aqui é essa parede onde tá o espelho. Esse risco aqui, ó. É a parede do fundo. E esse outro risco que deu R$3,29 é essa parede aqui. O que que eu estava pensando? A do fundo, montar o meu closet, que é o quê? Em cima, ó. Ela deu R$2,32. De lá, ali. Aí, eu colocar duas araras de fora a fora aqui. Colocar a arara. Deixar aqui, ó. Do teto, até onde começar a arara, colocar uma prateleira. Vai ficar a 40 centímetros de distância, né? De altura. E aí, da arara até o chão, eu deixei 1,80m. Que o vestido maior que eu tiver, não vai passar de 1,80m, porque eu tenho 1,67m. Então, dá pra deixar da arara até embaixo 1,80m livre. E aí, ali, ainda caberia uma prateleira antes do chão. Que daria 30 centímetros de distância. Colocaria uma prateleira. Aí, o que que eu guardaria aqui? No chão e na prateleira, calçados. De fora a fora. Aí, depois vem vestido, as roupas de pendurar, casaco, né? E em cima, uma prateleira, se eu quiser guardar bolsas, né? Então, eu tava pensando nisso aí, gente. Vamos ver. Tá aqui, ó. Pra usar só aquele pedaço. Aí, talvez, eu poderia puxar aqui e fazer mais algumas prateleiras pra colocar as minhas blusas dobradas, né? Então, eu estava fazendo esse projeto aqui, né? Vou pensar certinho como vai ser a distribuição. Aqui é os papéis do projeto, que eu gravei mais um vídeo agora cedo pra vocês, que tem que editar. E é isso, pessoal. Aqui tá tudo limpinho. Parece que não, mas tá organizado. É que eu não tenho onde guardar os sapatos. Não cabe ali, né? Então, por enquanto tá assim. O bom é que, como tem essa porta aqui, ó. Eu fechei, aqui não suja, não pega poeira. O vidro aqui, ó. Eu abro ele, troca o ar e eu já fecho. Pra não pegar pó, tá? Então, já vou fechar aqui pras meninas não mexerem. Vou passar um aspirador aqui no meu quarto, enquanto a máquina tá lavando o cobertor do Kaique. Já separei algumas roupas. Tirei até minha blusona de frio pra lavar, né? Vou aproveitar a água. E vou passar um aspirador rapidinho aqui, na parte do closet e ali no meu quarto, né? Que assim mantém limpinho. Esse aspirador aqui é vida, viu? Não necessariamente essa marca, mas modelo assim, sabe? Vertical. É muito rapidinho pra gente aspirar a casa, manter a casa limpinha. Principalmente agora no frio, eu limpo uma vez só o chão, bem limpinho. Passo sequito, deixo bem limpinho. Depois eu só vou organizando e passando o aspirador. Ao longo da semana. Até porque se torna muito corrido pra mim. Prontinho, gente. Quarto todo aspiradinho. Closet também. Vou usar, ó. Esse home spray da Rosanescence. Esse aqui, gente, é o chá branco. Ele é maravilhoso, tá? Nossa, fica muito cheirosa a casa. Aqui é uma roupa do Xande, que ele tem que experimentar. Aí eu passo só um pouquinho assim, ó. Pra dar aquele cheirinho, sabe? Agora eu vou guardar. Esse aqui eu deixo no meu quarto, né? Porque aí fica mais fácil da gente tá usando. Aí aqui eu vou desligar agora o aspirador, que eu liguei aqui na parede do banheiro. Aqui são roupas que eu vou aproveitar pra colocar pra lavar. Ontem eu, o Xande e a Amanda fomos caminhar. E aí a gente suou bastante, né? E acaba que suja mais roupa. Aí eu vou aproveitar, que eu já tô lavando as coisas do Kaique. O aspirador o Kaique vai usar no quarto dele. Ele vai arrumar a roupa de cama lá, tudo. E aí ele aspira o quarto dele e fica limpinho, ó. Sobre essa mesa, a pessoa que me vendeu. Ela falou que usava cera de carnaúba pra passar na mesa e nas cadeiras pra conservar. Porém, eu procurei aqui nos mercados e eu não achei. E também não achei nos atacadistas, que eu fui, né? Que foram o açaí e o giga. Então, eu vou passar óleo de peroba. Mas, eu queria perguntar pra vocês, o que que vocês usam, né? Eu vou, acho que, dar uma lavadinha no chão da cozinha. Então, eu quero passar principalmente no pé. Porque o pé resseca. Aí deixa aí nos comentários quem tem esse tipo de mesa, assim. Que ela é madeira mesmo. Não é pallet, tá? Teve uma pessoa que achou que era de pallet, porque ela tem umas ripas. São os detalhes da mesa, ó. Mas, ela não é pallet. Ela é madeira maciça, é um peso só. Foi por isso que eu quis comprar essa mesa. Porque eu sei que é uma mesa que vai durar a vida toda cuidando certinho. E ela tem essas ripas, que são o próprio detalhe dela. E aí, eu queria saber o que que vocês usam, tá? Quem tem essas mesas. Se vocês passam algum produto, né? Eu peguei aqui, ó, esse paninho que é aqueles de rolinho. Porque não precisa ser um pano muito grosso. Porque é só pra hidratar a nossa mesa e as nossas cadeiras. E eu vou usar o óleo de peroba. Mas, se vocês usarem algum outro produto, deixa aí pra mim, por favor. Isso que eu tô sempre passando pano, ó. Tá vendo? Isso aqui foi que saiu do tampo da mesa, ó. Agora eu vou desvirar aqui, ó. Eu vou pegar o lado limpo, porque ele tá meio que úmido já, né? Pra poder passar nos pés. Passei as cadeiras aqui e eu vou passar nos pés da mesa, tá? Porque eu vi que o pé, ele tá bem ressecado. As cadeiras não, mas o pé está, né? O tisto tá aqui, não sei o que ela tá aprontando. Tchau, tchau. Prontinho, gente. A mesa tá limpinha, os pés também. As cadeiras, eu passei um paninho esses dias, mas eu não gravei pra vocês. Que foi no sábado que eu fiquei aqui em casa sozinha. Aí, como eu não tava muito boa, eu nem gravei. Mas, eu até lavei essas almofadas aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Olha só. Eu lavei essas almofadas que estavam lá fora e aí eu até coloquei nas cadeiras. Então, elas estão limpas. O que faltou foi a mesa e eu limpei agora, né? Eu vou aproveitar e eu acho que eu já vou passar o sequito aqui embaixo da mesa. Por quê? Porque eu já arrastei as cadeiras, elas são bem pesadas. Então, eu já limpo embaixo da mesa e depois eu jogo uma aguinha que já tá aqui na porta aqui, ó. Tá vendo esse balde aqui? É a água que a máquina jogou com o amaciante. Então, eu passo o sequito aqui, coloco as cadeiras no lugar e venho esfregando o chão. Só que antes eu vou correr colocar o cobertor do Kaique lá no varal. Ó, separei algumas roupas aqui já. Aqui já tem umas roupas batendo e aqui o cobertor ficou pronto. Eu já vou estender pra secar o mais rápido possível. Cobertor estendido, tá? Aqui a toalha da Amanda que ela trouxe pra tomar um sol. Mas o cobertor tá bem estendidinho ali, ó. Tentei estender bem na ponta pra secar rápido, né? A mesa já está limpinha. Eu vou ver se eu tenho alguma coisa pra colocar em cima dela. Assim eu já coloco a minha planta. Pera só um minuto. Achei aqui um crochêzinho, ó. Esse aqui é bem antigo. Foi quando o Kaique nasceu. Eu comprei esse joguinho aqui, ó. Que vem com vagonite, tá vendo? Deixa eu mostrar de pertinho. Esse aqui eu vou pôr em cima do purificador. E esse aqui eu vou pôr na mesa. Aí eu já peguei o secito e eu vou limpar embaixo da mesa aqui primeiro. Eu coloquei um pouquinho de detergente, tá? Água e detergente. Aí eu já limpo pra colocar as cadeiras no lugar. E aí 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 Prontinho Agora eu venho Esfregando o chão com a vassoura E pouquinha água E depois eu passo o secito Tirando o excesso Assim eu deixo limpinho Sem mancha, né? Depois quando eu estiver fazendo o almoço Eu lavo a loucinha Esse aqui eu cortei O Um galão de cinco litros de água sanitária Então eu vou usar pra espalhar água no chão Lembrando que próximo à mesa eu não vou jogar, tá? Lembrando que eu também estou lavando roupa, tá, gente? Então eu tô batendo as roupas no tanque Passando pra máquina Pra depois estar enxaguando A Mel tá tentando entrar e pisar na água, né? Como sempre Aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar pro rodo E vou passar o secito bem passadinho E depois eu já aproveito o secito e passo aqui na copa Aí fazendo isso Depois durante a semana eu consigo manter Só no aspirador, só no secito Olha lá E como a casa é grande Aí eu cada dia eu pego um cômodo, né? Aí não fica cansativo Não fica pesado também Cada dia eu pego um cômodo Faço uma limpeza mais aprofundada E consigo manter limpo e organizado Sem sofrimento Acabei lavando até o meu litro da cozinha ali E agora eu vou puxar a água aqui pra poder enxaguar E agora eu vou gravar Na verdade eu pego um cômodo E aí E aí Fui pegar feijão porque eu deixei a água fervendo pra colocar feijão de molho, gente. Eu faço tudo e eu mesmo entendo. Por isso que às vezes eu acabo não mostrando as coisas pra vocês, né? Deixa eu mudar vocês de posição. Olha o meu cabelo. Vocês que ilude com o meu cabelo bagunçado. O chão da cozinha já está limpíssimo, gente. Até peguei um tapete limpo e agora eu vou aproveitar a água e vou passar um sequito aqui na entrada ali e aqui na nossa copa. Que assim essa parte aqui fica limpa. O chão limpinho da copa, ó. Tudo limpinho. E muita gente me pergunta, Pri, o que você passa no seu chão que fica brilhando? Gente, é umas gotinhas de detergente e água só, né? Esfrega, puxa bem, é o suficiente. Por quê? Se a gente passa muitos produtos, acaba virando crosta. Aí ela fica encrostada, sabe? Fica embaçado. Não fica aquele chão brilhoso, limpinho, ó. Eu não passo cero, eu não passo nada, só o detergente. E como esse piso é novo, né? Então eu só tô passando detergente. Mas na outra casa eu usava detergente e água sanitária. Um pouquinho na água, esfregava, puxava, pronto. Fica limpinho, fica brilhoso. Na outra casa eu mudei e o piso ficou mega brilhoso, tá? Limpíssimo. Não tinha nada de encardido. Usando detergente e água sanitária. Agora aqui, ó, o bom é que aqui, ó, tem um ralo ali no canto. Toda essa aguinha que sai aqui do chão da cozinha, eu puxo e já vai direto pro ralo e já seca. Não precisa nem secar esse chão. Só puxar a água com o rodo, fica pronto. E aí eu vou pegar aquela água ali, ó, que eu usei pra limpar o chão da copa e da cozinha. Eu vou jogar aqui, vou puxar, fica tudo limpinho. Chão da cozinha limpinho. Ó, gente, que brilho. Umas gotinhas de detergente e a água que a máquina soltou de amaciante. Aí meu feijão já começou a cozinhar. Depois eu venho, lavo essa louça e vou fazer no almoço. Mas, aqui, ó, já está pronto. Ó, lavei aqui. Aí, como aqui é o ralo, aí eu aproveito e lavo essa entradinha. Aqui também tá pronto. Meu balde tá aqui, ó, secando. Já lavei ele também. A roupa está ficando pronta, ó, pra já estender no varal. E é isso ali, ó. Agora eu fiz uma água com água sanitária e detergente pra colocar os panos de prato de molho. E aqui eu vou guardar essas coisas lá no quartinho e estender a roupa. Ainda tá batendo sol, tá vendo? Mas daqui a pouco o sol vai embora. Aí só lá na parte da piscina que vai ter sol. Vim guardar as vassouras aqui no quartinho e o gordo tava esperando pra comer. Olha ele ali, ó. Com fome de novo. Eu queria mesmo era conseguir dar um remédio de verme pra ele, né? Mas eu nem consigo chegar perto. Então, por enquanto, a gente só vai dando a comida, ó. Vou colocar a aguinha pra ele e ração. Agora eu já guardei as vassouras ali, ó. E eu preciso pegar esse quartinho, gente. Eu tô enrolando, mas eu preciso pegar ele pra limpar. Na verdade, eu tenho que tirar tudo, lavar. Esse carrinho tem que levar lá embaixo. Tem muita coisa que é pra guardar lá embaixo. Tá comendo, gordo? Tá comendo, gordo? É? Hum? Você tá comendo? Pode comer. Você tem medo das pessoas, né? Será que eu consigo ganhar teu coração? Hein, gudinho? Hein, gudinho? Hein? Come, filho. Pode comer. Hã? É, galoto. Come. Eu queria tanto te dar um banho. Bem gostoso, ué? Queria te dar um banho. Roupa no varal. Todinha a roupa aqui. Só tem dois tapetinhos que tá na máquina, que eu coloquei pra centrifugar. Que eu vou colocar ali, em cima da muretinha. Não tem necessidade de pendurar. Ali as toalhas que a Amanda vai guardar. E é isso. São meio de treze. Nosso feijão tá cozinhando. Vou guardar meu balde, que já tá limpo. E volto pra começar o almoço. Tendo aqui, ó. Uma abobrinha refogada. Eu já mostrei como que eu faço. Refoguei alho, cebola, bem refogadinho, com um pouquinho de banha. Coloquei a abobrinha. Abaixo o fogo e tampo. Depois, por último, quando ela estiver bem molinha, aí eu coloco um pouquinho de coentro. Lembrando que eu não coloco água. Ela junta a água dela mesma, ó. O segredo é abaixar o fogo e tampar. Quando você quiser secar alguns legumes, você destampa. Tá? Porque aí a água vai evaporar. Aqui eu temperei um pouco de feijão, que eu cozinhei agora. O resto eu congelei sem temperar. Congelei um tapoerzinho, né? Porque aí, se precisar, já tem feijão cozido. E aqui eu tô fritando na banha um pouquinho de nuggets. Aqui eu fritei também na banha batatinha pro Kaique. E aqui eu tô fazendo uma saladinha de pepino, cebola, tomate. Vou temperar com limãozinho, azeite e um pouquinho de sal. Terminei de lavar toda a louça. O Kaique secou e guardou. Tá aí me ajudando sempre, né, Ká? E aqui a Amanda arrumou a mesa. Colocou os talheres aqui. Eu fritei um pouquinho de batata pra ele, nuggets. Que esse aqui é pra gente, pro Xande, pra Amanda. Saladinha de pepino com cebola, tomate, orégano. Um pouquinho de azeite e limão. Aqui eu tô aquecendo o arroz que sobrou de ontem, que não tem necessidade de fazer outro. Mas o feijãozinho está pronto. E a nossa abobrinha, que agora eu vou colocar o nosso coentro. Olha só. Eu vou mexer com essa colher, mas eu gosto de fazer com a colher de pau. Só que eu já lavei tudo. E eu vou servir com essa daqui, né? Então eu já vou aproveitar. Etonomizar a louça. Tá vendo? Agora enquanto o nosso arroz esquenta, a gente deixa tampadinho aqui, ó. Que pega bem o sabor do coentro. Olha que delícia. Montei o meu prato aqui. Coloquei duas colheres de sopa de feijãozinho, duas colheres de sopa de arroz, abobrinha refogada à vontade. Aqui saladinha de tomate com pepino e cebola. E coloquei nuggets aqui. Esse aqui vai ser o meu almoço. Sim, eu como nuggets, porém não são todos os dias. E porém em poucas quantidades, tá? O que vai determinar se você vai eliminar peso ou não, são as quantidades do que você vai comer. Porque quando for distribuir o prato, sempre um alimento ao lado do outro. Nunca um em cima do outro. Assim você vai preencher o seu prato. E lembrando que mais da metade do prato, é bom vocês comerem legumes, tá? Que aí, ó, olha como ele fica bem distribuído. Terminei de almoçar, pessoal. Agora são 1h08 da tarde. E eu vou fazer o quê? Eu vou deitar ali na rede. Vou editar vídeo. Eu tenho vídeo do projeto. E tenho já esse vlog pra editar. Pra já enviar pro canal, né? Senão amanhã não tem vídeo. A companhia aqui, ó. Todo dia depois do almoço, ela corre aqui porque ela sabe que eu deito na rede. Aí ela fica aqui, juntinho comigo. Pessoal, já editei um vídeo pra vocês. Agora são 2h26. Tá salvando o vídeo aí. Aliás, tô enviando o vídeo pro YouTube. Ele já está pronto. E o Xande chegou todo animado. Todo animado. Chegou do serviço. E hoje ele quer fazer o quê? Ele quer esvaziar a piscina. Que da outra vez eu que esvaziei com a Amanda e o Kaique. Porque ele não podia, né? Então ele vai esvaziar a piscina. Mas eu quero fazer algo a mais. Você não contou esse detalhe. Bom, primeiro deixa eu chegar, né? No seu canal, né? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Estamos aí mais uma vez no canal da Pri. E eu não tô conseguindo nem olhar porque o sol tá bem de frente. Vem pra cá, meu amor. Pera aí. Deixa eu fazer assim, ó. Pode ser. Aí, melhorou. Nossa, vai cair aí. Então, pessoal. Ele, assim, é esvaziar a piscina chove, né? Isso. Esvaziou a chove, é impressionante. Aí ela já encheu de novo. Aquele tanto que eu tirei, ela já encheu. Não encheu, né? Ela pega naquele cantinho aí. É, só que dá mais de uma caixa d'água, né? Como está fechado a água da saída dela, porque a água sai e vai pra bomba. Então ela tá fechada pra não ir sujeira. Então ela acumula um pouquinho de água lá, sim. E aí ele chegou todo animado, já colocou a roupa de luta. Roupa de luta. Roupa de luta. A atiça tá aqui também porque ela vai lutar junto. Ela é dessas. Eu falei no meu vlog, inclusive, deixa eu vender meu peixe aqui. Meu negócio é vender peixe. No meu canal agora tem o vlog, né? Conteúdos diferenciados do que a Pri faz aqui. O que ela não filma, eu filmo. Isso mesmo, pessoal. Lá no canal CCB Inus Oficial. Quanto é o nome do canal, nós estamos estudando, cogitando uma tal mudança. Mas por enquanto o nome continua esse, CCB Inus Oficial. Tem vlogs, ó. Muito top. Eu fiz um vlog ontem, 50 minutos. Você acredita? Nossa. Gente, 50 minutos assistindo um vídeo meu. É variado. Tem conselho, tem hino, tem amostra de algumas coisas que eu faço aqui na Chakra. Conteúdo muito bom. E amanhã o vlog vai ser 7 horas da manhã, sabe por quê? Tem a gente até correndo, caminhando. O pessoal falou assim, ó, põe o vlog 7 horas da manhã, porque eu coloquei 9, coloquei 10 horas pra fazer um teste de horário, né? O pessoal falou, põe 7 horas da manhã, assim eu assisto o da Pri e assisto o seu também. Você vê? Eu que lute agora pra colocar o vlog 7 horas da manhã. É, eu tô lutando, né? Mas só que é um vídeo só no dia. É um só, eu colocava 3, né? Agora é um vídeo só. Tudo que teria nos 3 dias tá num vídeo só e mais um pouco ainda. Olha que beleza. Falei bastante, né? Falou, deixa eu, tô doendo meu braço já. Bom, gente, então, ele vai gravar pro canal dele, tá ali já, ó, posicionado o celular, porque eu estou enviando o vídeo que eu editei do nosso projeto. Então, o vídeo tá sendo enviado pro YouTube agora e eu tô com 20 e poucos por cento de bateria só. Não vai dar pra eu gravar todo o processo aqui. Mas eu vou mostrar o antes, quando ficar pronto eu volto mostrar pra vocês e vocês vão acompanhar a gente pelo canal dele, tá? O processo todo. Antes de começar, ó, já tava pegando a luva ali. A Tissa tá aqui porque ela vai ajudar. Ele já posicionou a câmera dele aqui. E, ó, está assim, tá? Tá desse jeitinho. Aí tem que tirar toda aquela água, eu vou jogando ali, ela vai descendo, né? E depois a gente vai mexendo aqui. E essa semana passada eu lavei aquela parte ali. Eu queria muito ter lavado ali ontem, mas não deu. Tava muito feio o tempo, tava com cara de chuva, sabe? Então, eu falei, ah, eu não vou também ficar me molhando nessa época de chuva, de frio. Aí, no fim, acabou não chovendo. Mas a gente esvazia na piscina, pode ser que essa semana eu lave toda essa pedra aqui, ó. Tá? E eu lavo com a VAP. Mas não vai... Acho que não vai ser hoje, né, Xande? Não. Aí, eu vou trabalhar. Aliás, hoje ela vai trabalhar. Vocês não estão entendendo? Esse serviço que nós vamos fazer, parece que não, mas ele vai ocupar um bom tempo nosso. É. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar meu celular carregando, ó. A piscina tá assim. Mostrou ali também? Agora a gente vai curtir uma piscina, né, amor? Porque a gente merece, né? Eu falei no meu vlog aqui. Agora eu vou entrar na minha piscina. Literalmente, né? Agora o nosso vlog vai ser curtindo uma piscina, gente. E vocês não têm noção do jeito que o Xande mergulha. Até de costa ele mergulha. Vocês vão ver nos vlogs aí. Acompanhem. Quando Deus preparar, não tem nada combinado, tá, gente? A gente vai esvaziar porque precisa, não pode acumular água. Mas quando Deus preparar da gente arrumar essa piscina, vocês que lutem, vendo esta pessoa mergulhar de costa. E se afogando. Parece um tubarão. Nossa! Até a Tissa olhou pra trás. Aqui, ó, tem essa daqui também. Não sei o que a gente vai fazer aqui, mas tem essa piscina aqui também. Na verdade é um spa, né? Então é isso, pessoal. Vou deixar meu celular carregando. Tá aqui o antes, ó. Você tem grande possibilidade de ter algum bicho aí, viu? É mesmo? Inclusive sapo. Sério? Ah, então você que lute, você que grave. Mas eu acho que o sapo morto, né? Porque nunca mais cantou sapo aqui, né? Sei lá. Bom, eu vou colocar meu celular pra carregar. Enquanto tá enviando o vídeo pra vocês, eu ainda tenho que editar esse vlog pra ir amanhã cedo. E hoje eu ainda quero ter tempo pra caminhar. Eu achei uma tomada aqui, ó. E eu até deixei meu carregador aqui, ó. Já vou colocar meu celular aqui e vou deixar carregando. Aí, conforme vai dando, eu vou mostrando pra vocês, tá? Pessoal, nossa, meu cabelo tá... Que tá! Mas, gente do céu, tiramos a lona da piscina grande. Tá um nojo, gente. Sério. Tá um nojo. Ainda bem que eu não tinha lavado as pedras. Porque sujou tudo. Eu levei tudo lá na casinha com o Kaique. Mas tá muito feio. Meu Deus do céu. Tá lodo puro. Chega, tá até fedendo. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Lá no canal do Xande, ele tá gravando todo o passo a passo. Ó, ele tá tirando aqui, ó. Da parte do spa. Olha aqui dentro. Ó. Amanda tá varrendo ali. E o Kaique tá indo com o balde, juntando as sujeiras que foi acumulando, né? Olha só isso. Ou seja, vai ter que passar um cloro aí. Passar uma vape, né? Deixar ela bem limpa pra depois sim querer lavar essas pedras aqui. Pelo menos ela vai ficar visivelmente limpa, né? Olha como tá feia. Essa lona aqui, pra gente poder levar pra lá. Ó, tô levando tudo lá, ó. Porque aí quando a gente pedir uma caçamba, põe tudo na caçamba, né? Ó, tô levando tudo lá. Lá vamos aqui. Ó, a hora que o sol bater, aí ele vai clarear, né? Só amanhã, ó. Batemos aqui a vape em tudo. Aí eu tô usando cloro de piscina. Aqui, ó, joguei um pouco de cloro. Tava preto, ó. Porque aqui impossa a água, tá vendo? Ó. Olha só como já clareou. Eu nem esfreguei ainda. E a Amanda tá ali, ó. Toda Amanda tá ali, ó, gente. A esboelada. Vamos. Olha lá, ó, a águia, gente. Todo dia ela passa aqui. Meio dia e perto das cinco horas. Ó. Agora aqui eu joguei cloro, tá vendo? Olha lá no fundo. Tem cloro. Só que é bem grande aqui, gente. É muito grande essa piscina. É o tamanho quase da casa que eu morava. Ela é cinco por dez. Né? E um e noventa de altura lá. Aqui ela é mais rasa, né, ó. Aqui ela é mais rasa. Agora vai afundando. Então bora lá. Vou descer lá com o Xande. Pra ajudar a esfregar esse limbo aqui. E depois tem que ainda tirar ali a água que acumular. Igual eu fiz aqui, ó. A Amanda foi lavando e eu fui tirando com o balde. Né? Porque não tem como. A gente não tem como ligar a bomba. A bomba tá toda desligada. E nós não sabemos mexer, né? Eu ia caminhar, mas acho que hoje eu não vou caminhar não, gente. A loja avisou que eu fiz o exercício. Que eu concluí. Cinco e vinte e nove. Estamos aqui, ó. Terminamos agora. Ó, eu bati a vape aqui. Porque tava bem preto. Amanhã que vai dar diferença. Ó o chão ali a diferença, ó. Tá vendo? Daquina pro chão ali, ó. Tá vendo? Aí aqui eu joguei o cloro. Ele clareou. Mas eu nem passei a vape aqui. Só tá no cloro. Porque é bem cansativo. Aí amanhã eu tô querendo passar nas pedras aqui, ó. E aí depois, se der tempo, eu passo nesse cimento grosso aqui. Se não, eu faço um outro dia, porque aí eu passo nos balaústres também, né? Fazer o quê? E eu coloquei o vidinho da Amanda Lavanda ali no Instagram. Já tão achando que a gente vai reformar. Não vamos reformar. Nós tiramos pra fazer a limpeza, porque tinha muito lixo por baixo do vinil. Muito lixo. Muito lixo mesmo. Ó, eles juntaram baldes e baldes de lixo, terra, né? E ainda, na hora que a gente foi lavar, ainda saiu muito lixo. Aqui, ó, ficou bem limpinho. Tá vendo? Agora, quando, né, tiver um sol, aí vai ficar bem clarinho. E aqui também, ó, tá bem limpinho. Tá vendo? Isso aqui é cola. Aí ficou umas marcas, porque se for passar a vape toda fechada pra tirar tudo, ia demorar demais. E ela tá bem úmida ainda. Depois, conforme, né, vai bater no sol, vai clareando. Ela ficou assim, ó, de acumular umidade embaixo. Aí, aonde não tava a lona, ó, tá vendo como não ficou? Então, é isso, gente. Agora, a gente precisa tomar um banho. A Tissa tá ali sentada esperando o café dela. Mas estamos todos sujos. Temos mais uma etapa aí. Agora, precisamos lavar aqui a pedra pra ela ficar clarinha. Não ficar com aquele ar de ar e tá abandonado, né? E eu nem tava esperando que a gente ia fazer isso hoje. Na verdade, eu ia me programar pra fazer isso, né? E no fim, o Xande chegou e falou, ah, vamos tirar a lona da piscina. Mas, pelo menos, depois, conforme vai bater no sol, né? Vai saindo esse verde. Vai clareando. Aí, fica uma imagem mais limpa. Por mais que a gente não vai reformar agora, mas, pelo menos, fica limpo, né? E aí, não tem perigo de juntar bicho por baixo do vinil também. Bom dia. Pronto.